Bom dia pessoal, aqui são 11 horas e 48 minutos em Petrolina, e estamos aqui na vinícola Rio Sol. Estamos aqui vendo esses plantis de uvas, veja aqui os cachos, coisas mais lindas, cachos de uvas. Estão vendo aqui, frisando as variedades de uvas, radaça, aquelas madeiras passando na área. Veja só, para você ver presentemente aqui as belezas. Eu vou pegar uma uva dessa aqui, que delícia. Veja lá, quantas uvas. Estamos aqui gravando esse vídeo para que você também veja essa realidade que estamos aqui encarando. Aqui na vinícola, em Petrolina, nesse estado que divisa com a Bahia. Olha quantas uvas. Aqui está minha sogra pegando cachos de uvas, minha sogra Amara Souza de Matos. Mostrando aqui essas belezas. Olha lá. Olha que lindo, gente. Lindo os cachos de uvas. Oi. Tem como fazer aqui? Tem sim. Deixa eu só frisar mais um detalhe aqui e vou passar para aí, viu? Veja aí. É só para você ver aí a realidade. A realidade daqui. Vou me postular ali no outro lado. Enquanto você vai curtindo com a gente aqui, vendo alguns dos pontos que nós estamos passando. Cadê o Abelardo? Olha aqui, a garotada que veio conosco aí. É isso aí. Lídia Souza de Matos. Você aí no cacho da uva, né? É lindo. Tá lindo. A uva e você também, viu? Você em primeiro lugar. A uva depois. Bom. Cadê o Abelardo? Querendo frisar esse momento aqui, ó. Eita o Abelardo, sua esposa Jane. Tá aqui o Nildo, né? Tudo na arte aqui, tirando fotos e mostrando esses cachos de uvas formidáveis, lindos, né? Frondosos. É isso aí. Não quero perder esses momentos e partilhar com vocês também essas lindezas que tem aqui. Quantas uvas, hein? Aqui é a terra do vinho. Bacana, bacana, bacana. Vamos aqui não perdendo os momentos, mas mostrando algumas... Quer dizer, um pouco, né? Da realidade, da grandiosidade. Aqui é muitas uvas, ó. Você verá conosco essas realidades. Ó quantas uvas! Eu conhecia de ouvir falar. Agora as minhas olhos já estão vendo. Eu, na verdade, já vi apenas um pé de uva plantado. Mas agora eu tô vendo aqui que plantou realmente... Realmente... vislumbrante. Sabe? que bacana, hein? Olha a extensão aí. Vamos! E aqui vamos voltando já. Vamos lá. Cerrando. Dá um sorriso aí. Olha aí, ó. E você? De volta aqui a minha sogra, Mara Souza. Mostrando aqui esses lindos cachos de uva. Olha pra aí, ó. Olha que grandão ali, ó. Eita! Olha! Líder, minha querida! Está lindo, meu beck! Está lindo! Eita! Eita! Olha esse! Que bacana! Olha ele! Olha ele! Olha ele! Que lindo! Veja que cachimbra linda aí! A Jana está aí! Muito lindo! Pondo a evidência aí! Muito lindo! Isso aqui é um paraíso, minha gente! Lindo demais! Muito bem! Segura, não tô mal! Olha! Olha! Olha pra aqui! Olha que gente pessoal! Estamos, ao vivo! Lindo! Valeu aí! Então! Tirou uma foto, filho! Deundia, tirou uma foto! Vamos levar! he!